Hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, vou falar para vocês o que acontece Um dos colaboradores aqui do canal me falou o seguinte Tem muitos comentários que você não responde e que são muito interessantes E que dariam um bom vídeo Mas eu falei, o que isso tem a ver com games? E ele simplesmente falou que era algo interessante eu colocar como um vídeo extra Afinal a interação com vocês é muito importante Porque vocês também são donos desse canal Então esse meu colaborador separou as perguntas por tema Eu não sei quais são esses comentários E eu vou reagir junto com vocês E é claro que vocês querem saber o nome dele né Eu vou chamar ele de Edijano Por quê? Porque eu gostei desse nome E é um nome bem estranho, ninguém se chama Edijano Se você se chama Edijano, desculpe, mas é que é um nome que eu pensei aqui Vamos lá, o primeiro tópico é Sobre o terremoto Bom, vou contextualizar vocês Há pouco tempo atrás teve um terremoto aqui no Japão E um terremoto até meio forte Ele foi de 7.3 na escala Richter E aí muita gente veio me mandar mensagens perguntando se eu estava bem E eu fiz uma brincadeira Disse que muita gente me perguntou mais sobre a coleção do que sobre mim E aí o Edijano separou comentários que falam exatamente sobre esse tema do terremoto Então vamos ver né O primeiro comentário é do Luiz Fernando Ufa, as prateleiras estão inteiras e nenhum aparelho se feriu É, bom, a preocupação comigo é só em um comentário Os outros tenho certeza que se preocuparam comigo Aí o Snowball respondeu Pensei nisso também Nossa, ele falou sério, nem colocou risadinhas E aí o Kazuru Kazuhart Deu risadas e respondeu Ordinário Bem, isso foi só um Deve ter poucos comentários falando sobre o terremoto Mas tem mais, vamos ver Gamer level up Para o cara que morou no Brasil Onde cada esquina existe um perigo mortal Nem se incomoda muito com terremotos né Não sou eu que estou falando É ele Rodrigo Maia Véio, estou pensando aqui Se bem na hora do terremoto Você estivesse dando um Loco Teria que lavar o banheiro Ia cair tudo no chão Em você Seria punk Mas beleza, não aconteceu É Rodrigo Ainda bem que não aconteceu Zack Wolf O povo aqui no Brasil te mandou mensagem Só para fazer perguntas sobre terremoto O normal de um humano de coração Iria querer saber como você está né Não, mas teve muita gente que queria saber de mim Tinha É Não vou me lembrar agora os nomes Mas tinha Professor José Carlos Com esse relato do terremoto E do seu comportamento Concluo que o Isui é baiano Risos, grande abraço Eu vou contextualizar vocês de novo É porque na hora do terremoto Eu não prestei atenção que era terremoto Não sabia Foi meu primeiro terremoto E aí a galera ficou toda alvoreçada lá Nem foi esse Foi um terremoto anterior E aí a galera ficou toda alvoreçada E eu não Eu fiquei de boa Assim Não percebi que era algo Tão perigoso né José Correia Ufa A coleção está intacta Não vai com a minha cara não Gabriel Soares Que bom saber que nosso japo está bem Aí sim Gabriel Meu coração Jonathan Conte Ainda bem que o Brasil não tem terremoto Tenho medo E a preocupação comigo nada Silvio Lodi A coleção passa bem Ufa Risos Será que foi brincadeira mesmo? O Onipresente Henrique Beira Pessoal mais preocupado com a coleção Do que com o Isui Sacanagem Concordo Aí teve quatro respostas do Onipresente Olha só O Ricardo Brito sorriu O Joker Atomic Me lembro o episódio do Chapolin dos Aerolitos Nossa Esse episódio é verdade né Os Aerolitos eram mais importantes Que a vida do veinho lá Do Chapolin É Legal meu Parece meu Kouai Diwaru A gente aprende muito com essas respostas Muito bom E o bem estar do dono da coleção É mais importante O Luciano Cabral Chama aí o Henrique Beira De Onipresente É verdade Ele está em todo lugar Canal do bem Sua coleção está no seguro? O cidadão coloca canal do bem E ele não está preocupado comigo Ele não é canal do bem Você não é canal do bem Sobre o cabelo Novamente vou contextualizar vocês Aqui no início do vídeo Eu falei que eu precisava cortar o cabelo Estou precisando cortar o cabelo E aí teve comentários falando sobre o corte de cabelo Mário Cesar Silva Se precisa cortar o cabelo eu não sei Mas que está igual do Akuma está Igual do Akuma? Fala aí Vocês acham que parece do Akuma? Eu acho que não Ó meu filho Coloca a foto do Akuma aqui Um do lado do outro aqui pra ver Murilo Serqueira Cabelo está da hora isso Estilo protagonista de anime Mais um excelente vídeo Parabéns Obrigado Murilo Obrigado Emmanuel Targino Isui Seu cabelo parece do Vedita Abraço É Do Vedita Eu acho que parece um pouco assim Até fisicamente parece um pouquinho Marcelo Araújo Isui Olá Tudo bom? Tudo bem Ei Achava que todo japonês Tinha cabelo bacana Liso etc Vejo seu É bom Olha Aí vi aqui o Fujita E pensei Vixe Que cabelo feio Até me sentir melhor Com meu cabelo crespo Ufa Marcelo Vou contar um segredo pra você Os japoneses aqui Eles fazem algum tipo de tratamento Pra deixar o cabelo crespo Tanto homens Quanto mulheres Eles acham bonito O cabelo crespo Pra você ver como que é o ser humano O ser humano nunca está contente com nada Você tem cabelo liso Quer deixar crespo Você tem cabelo crespo Quer deixar liso Se tem cabelo preto Quer deixar loiro Se tem cabelo loiro Quer deixar preto Assim é o ser humano Em qualquer lugar do mundo Beto Seck Eu acho que é assim que fala Vai ter que mudar o barbeiro Pois o último morreu de fome Risos Piadas de lado Ótimo vídeo Que bom que através das respostas Tem uma gama de conteúdo Falou Alex Ribeiro Fala Isui Conseguiu cortar o cabelo? Como você arruma tempo Pra fazer vídeos tão elaborados Não trabalha 10 horas por dia aí Você escondeu algum item raro Que você encontrou a venda Em outro setor da loja Pra voltar e comprar depois? Não vale mentir hein Seus vídeos tão top Alex Você precisa ser estudado Cara Você é sensacional Você conseguiu numa frase Só fazer 3 perguntas Totalmente distintas Uma da outra Alex Virei seu fã Tamo junto Nossa que nick é esse? Da Modara Deck Calvin Isui evoluiu para um Sayajin Risos Até que achei bom Sayajin Felipe É outro que acha Que eu tô com o cabelo Igual do Vegeta Nossa mas é Felipe mesmo? Não tem sobrenome Nada Nem foto Só isso Deve ser minimalista né? Senhor Gamer Pelo jeito Seu cabelo ficou assim Por conta do terremoto né? Risos Senhor Game Conseguiu fazer algo muito bom Dá em duas categorias Tanto no terremoto Quanto no cabelo Everton Abidbol Se pintar de loiro Já sai um super Sayajin daí E o Greg Turiel Ainda deu um up aí O incrível é que tem 10 pessoas Que deram like nessa resposta Então o que vocês acham? Devo pintar de loiro mesmo? Meu amigo Alexandre Marinho Risos Mó nada a ver cortar o cabelo Alexandre Marinho Comentários engraçados Uma coisa que eu tenho que explicar pra vocês São engraçados na visão do Ed Jano O Ed Jano às vezes Ele pega com as coisas aqui Que eu não acho a menor graça Mas como eu não sei O que ele que escolheu Então vamos ver né? Burning Já perguntei 10 vezes E você nunca respondeu Desisto Risos Ô Burning Você perdeu a oportunidade Se tivesse colocado a pergunta ali Eu tinha lido Né? Você não perguntou Aí ó Perdeu a oportunidade Jeca Soft Voto negativo pra dar sorte Já que não tinha nenhum ainda Ai Jeca Valeu Obrigado pelo seu negativo aí Faz que nem ele ó Não saia sem avaliar o vídeo Henry Games Caramba Ri muito nesse vídeo Muitas partes engraçadas Eu fico lendo esses comentários Assim porque Eu acho muito estranho Porque eu não sou uma pessoa engraçada Eu não consigo Fazer piadas E nada disso Assim que nem muitos youtubers faz Mas a galera fala Que acham Extremamente engraçado Não sei o que Por isso que eu fico falando Que eu tenho cara de palhaço Porque eu não fiz nada Que é engraçado Fábio Henrique Fala aí Sui Tudo bem? Tudo bem Fábio E você? Você está se sentindo um palhaço Aí ó Tá vendo? Você está se sentindo um palhaço Porque todo mundo fala Que seus vídeos são divertidos Mas realmente eles são Será que ele me chamou de palhaço mesmo? Só dúvida Só dúvida O principal motivo pra isso É porque você é muito carismático Os vídeos tem muita qualidade Bons temas Que sempre chamam nossa atenção E o conteúdo nunca decepciona Um abraço Ai que lindo Eu me emocionei E-mail para falar com o Isui Nossa Tá de brincadeira isso aí Isui Parabéns pelo canal Acompanho sempre E fiz este e-mail Justamente para falar com você É lógico E-mail para falar com o Isui Tá na cara Eu gosto muito do jogo Wariozude Entretanto Sou colecionador de jogos De Super Famicom Então não possuo Mídia física Já que foi lançado Apenas no ocidente Porém sei que ele foi lançado Para o Satellaview também Se eu adquiri o Satellaview Com o Orioles Wood na memória É possível jogar ele offline? Mesmo com o serviço descontinuado? Sim É possível sim No Satellaview que eu tenho Tem alguns jogos Dentro da memória dele Se foi baixado Dentro dele E você consegue jogar Esses games É tipo marrom hoje Então se tiver mesmo Esse jogo Dentro do Satellaview É possível sim Mas Você conseguiu Que eu respondesse a pergunta Pela criatividade Porque olha só É algo sensacional Esse negócio aí Caramba O cara fez uma conta Para falar comigo É demais isso aí Nada melhor que o brasileiro O brasileiro é criativo Para caramba Esse vídeo Foi para pegar as mensagens Engraçadas Ou curiosas Que tem nos comentários Selecionadas Pelo colaborador do canal Edjano Então você já sabe O Edjano está de olho Você pegar e escrever Alguma coisa bem interessante Ou bem engraçada Ele separa Para a gente falar Num vídeo E amanhã Tem um vídeo De perguntas e respostas Eu com certeza Vou estar com essa roupa aqui Porque eu estou gravando Os dois vídeos No mesmo dia E eu achei Uma excelente ideia Para poder interagir Melhor com vocês Tem muitos comentários Interessantíssimos E engraçados Que eu não consigo comentar E para mim Vai ser excepcional Também Porque eu gosto muito De saber O que vocês estão falando De mim Então aproveita Que o Edjano Está selecionando comentários E comenta as coisas Mais esdrúxulas E engraçadas Para eu ler aqui Beleza? Estou ansioso Para ler os próximos Comentários de vocês Amanhã tem vídeo De perguntas e respostas E domingo Tem os vídeos de sempre Falando sobre desenvolvimento De jogos Curiosidades Histórias E tals Esses são vídeos a mais Para a gente poder Interagir mais Isso faz muita falta Para mim Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitor Isui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo E no Instagram Eu posto foto De itens Que eu não mostrei aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor Isui No Twitter E no Instagram Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais Tchau